Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um KidCast, o seu podcast semanal. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, pelo menos eu quando pequeno, né? Já via ele desse mesmo jeitinho, né amor? Desse mesmo jeitinho. E é com muita honra, muito prazer que estamos recebendo essa pessoa aqui hoje. O que ele faz? Você sabe o que ele faz? Sei, de tudo um pouco. Ele faz música, ele faz semanas de oração, ele faz música de oração. Inclusive algumas músicas do Inário é com relação dele. Ele faz também comunicação, viaja muito, que a gente já ficou sabendo, a gente já sabe, mas ele contou pra nós que chegou recentemente, né? E com muito, muito, muito prazer e muita honra que a gente recebe hoje, que é amor. Ela já tá quase charando. Ele é pastor. Ah, é, além de comunicador, músico, é pastor, né? É com muito prazer e é uma honra ter o senhor aqui com a gente, pastor Willis Costa Júnior, um grande compositor. Bom, prazer é meu e eu me sinto muito honrado estar aqui com vocês e estar cumprimentando você que tá assistindo aí. Espero que seja uma conversa boa, construtiva, né? Pra abençoar as pessoas. Sim, e vai ser. É, não só construtiva, mas vai ser, é de, como se fala, de louvor? É. Vai ser uma conversa de louvor. Pastor, pra iniciar, a gente gostaria de saber um pouquinho de você, né? Você é de Pernambuco. Pernambuco. Assim, Recife. Recife. Com quantos anos saiu de Recife? Eu saí com 18. Eu nasci e me criei em Recife. Com 14 eu fui estudar no ENA, que é o Educandário Nordestino Adventista, que é o colégio interno lá. Aí, quando eu me formei no segundo grau, aí eu vim pra São Paulo fazer faculdade de música. Então, até os 18 anos eu tava lá em Pernambuco. É de, é, quantas gerações de família Adventista você é? Olha, eu sou de uma geração só. É, porque minha mãe, ela se converteu pra igreja quando ela era pequenininha, por causa da escola Adventista, e meu pai se converteu pra igreja quando ele era adolescente. Aí, por isso, ele foi pro colégio, e lá, ele, pra poder se manter, ele comportava. Então, eu sou a primeira geração. A primeira geração. E sempre criado ali na igreja, na sua igreja em Pernambuco ali, e a primeira vez que você saiu foi pra estudar, praticamente? Foi. Eu me criei, a igreja que eu me criei é a igreja do Arruda. O Arruda, ele é uma igreja que ficava localizada num subúrbio da cidade de Recife, chamado Água Fria. E Água Fria é a sede onde está o maior time de futebol do mundo. Chama Santa Cruz. Você nunca ouviu falar no Santa Cruz? Não. Eu sou a pessoa menos indicada pra falar de futebol. O Santa Cruz... Eu acho que é por isso que meu casamento vai tão bem, porque eu não sei, não entendo nada de futebol. O Santa Cruz é um dos poucos times de futebol que venceu a Seleção Brasileira. Você acredita nisso? Eu não. A Seleção Brasileira estava voltando logo depois da guerra da Itália, aí fez uma parada em Recife. Aí foi jogar com o Santa Cruz, o Santa Cruz venceu de 2 a 1. Mas eles estavam meio mareados, aí descansaram uns dois, três dias, aí jogaram de novo, aí perderam de 6 a 0. Meu Deus. Mas ganhou de 2 a 1. E antes de seguir pra estudar música, não quis ser jogador de futebol, não? Não. Isso era só brincadeira. Mas, na verdade, a minha ideia e a ideia de todo mundo lá em casa era que eu deveria ser um pastor, que eu seria um pastor. E eu estava me preparando para fazer teologia e ser um pastor, ser um ministro do Evangelho. Mas, em 1966, eu tirei o primeiro lugar num concurso. 66, foi 69, sei lá, faz tanto tempo. Eu tirei o primeiro lugar num concurso de hinos. E, a partir desse concurso, eu comecei a receber pedidos para poder fazer músicas. E, um hino aqui, um hino lá. E aquilo foi... não tinha muita gente que fazia nessa época. Foi uma motivação grande para mim. Então, eu decidi me dedicar ao Ministério da Música. Eu vim estudar música para o conhecimento que eu tivesse de música, eu aplicar para a atividade da igreja. Mas, o curso de teologia vem antes da formação em... é piano, amor? É. Nunca me formei em teologia, não. Ah, nunca formou em teologia? Estava se preparando para ser pastor e aí a música veio. Aí, eu entrei na música e me formei em... Eu tive três faculdades de música. Eu fiz faculdade de graduação de piano, eu fiz uma faculdade de composição e regência, e me formei em educação musical, com área de habilitação em música. Aí, depois disso, eu ganhei para fazer um mestrado. Eu comecei a trabalhar com o maestro de coro, professor de música lá do IASP, que atualmente é o UNASP de Portolândia. Aí, eu ganhei uma bolsa para poder fazer um mestrado na Andrews University, aqui nos Estados Unidos, na área de música. Aí, eu fiz em história da música e composição. Então, eu voltei com a formação acadêmica toda de músico. E aí, logo depois que eu voltei, eu fui chamado para trabalhar no IAE. E aí, eu fiquei dez anos. Aí, depois é que as coisas começaram a ir para o lado de comunicação, mas a minha vida inteira eu sempre fui músico. Só que eu mexia com música, mas nunca deixei de fazer semana de oração, de pregar. Eu tenho o meu estudo regular da Bíblia, leitura do Espírito e profecia. Eu sempre estou me aprofundando em questões teológicas e tal. Então, eu sou um autodidata na área de teologia. E isso acaba sendo a base para compor, para fazer as letras maravilhosas que a gente cresceu ouvindo. Não, não fala assim, senão você vai chamar ele de velho. Na verdade, a questão das letras, elas são todas inspiradas na Bíblia. Elas são resultado da leitura da Bíblia, do estudo da palavra, resultado de oração. Então, não tem como dissociar a produção e a atividade musical da atividade pastoral. Porque, na verdade, o pastor ele estuda a Bíblia, né? Então, acaba você se tornando um estudioso da Bíblia. Sem dúvida. Você lembra qual foi a primeira composição? A primeira composição que eu fiz é uma que eu nunca acabei. Eu tinha 14 anos, eu estava imaginando umas coisas, aí comecei a escrever, mas não sabia escrever direito. Aí foi, 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 larguei. Eu tenho vontade de acabar, mas foi, essa foi a minha primeira... Quer dizer, talvez a primeira composição foi quando eu tinha sete anos, eu estudava piano, só que o método de piano que eu usava chamava Francisco Russo. E nesse método, as músicas eram tudo nas teclas brancas. Aí eu digo, mas por que não toca nas pretinhas? Já que está lá, né? Aí eu comecei a fazer uma música lá só nas teclas pretas. Ficou bem bonitinho, só porque eu não sabia escrever naquela época. Qual a diferença das teclas? Qual a diferença das teclas? Teclas pretas e brancas? Aqui uma é preta, outra é branca. Só isso? Não, só é diferente. Ah, o som é diferente. Claro. Eu vou demonstrar para você, olha. Eu tenho aqui um mini teclado que eu posso tocar para você e daí você vai entender isso direitinho. Olha aqui, está vendo? Acredita que quando a gente estava pensando na entrevista, eu falei, podia ter um teclado. Eu queria... Eu tenho um teclado de mil oitocentos e pouco aqui. Vamos ver. Aqui, olha. Opa, precisa ter som. É, tem que ter. Vou dar um somzinho aqui. Eu abaixei o som porque ia dar essa entrevista aqui, olha. Isso aqui são as teclas brancas, tá? Agora, as pretas, elas são outro som. Então, E se você vai botando na sequência, é assim. Entendeu? Então, eu, quando estudava, só tocava nas brancas. Aí eu digo, não, o que é isso? Aí eu comecei a mexer com as... Eu revolucionava. Eu quero... Quando tocou a branca e a preta, as partes verdes, parece a inicial de algum hino. Não, a parte verde não tem nada a ver aqui. Não, não, é. Só essas... É, estou falando só isso aí. Não, não. Só esses botões que está escrita verde aí. A branca e a preta. Vai a sequência. É o começo de um hino. Acho que ainda não. É. Acho que ele está imaginando esse hino aí. Não, eu sou apaixonado por música, mas nunca vi ninguém... Eu desafino conversando. Ah. Para começar. E eu queria, depois, eu vou até fazer um teste para ver se ainda tem jeito. Né? É. Eu não sei se só quando Jesus voltar que eu for aperfeiçoado que eu vou começar a cantar ou assim. É, eu queria falar uma coisa que eu acho, assim, muito, muito interessante. É, a família inteira é meio musical e é envolvida nos projetos da igreja. E isso, eu fico assim, gente, Deus abençoa de tão grande forma que a gente conhece a Laura, a Sonete, gente. A Sonete é uma deusa da música para mim, porque, nossa, eu lembro muito. E a Laura Moreno... Gente, é a coisa mais linda. Vocês são... Três filhos. Eu tenho três. Três filhos. Tem a Carolina, que é escritora e professora. Tem o Tuil, que é produtor de vídeo e faz filmes. E tem a Laura, que é cantora. A Laura, eu conheço a Laura. Todos envolvidos, né? Todos estudaram música. Envolvidos na obra, envolvidos na... Isso é maravilhoso. É, isso é uma bênção de Deus e a gente agradece muito a Ele por isso aí, porque hoje em dia é uma coisa muito difícil você criar filhos. Tem muita pressão, muita coisa para dispersar, muita influência ruim. E sempre com muita oração, Sonete e eu, a gente tentou colocar os caminhos do Senhor no coração deles. E a gente passou, assim, por uma perplexidade muito grande, porque na época que a gente estava mais envolvido no evangelismo, daqueles revivos, com o Guilhom, viajando... Lembro muito. ...estão inscritos. Era a época que eles eram bem pequenos. Então eu... Aí é um desafio, né? Eu tinha muito medo de que a gente pudesse fazer tanto para Deus e perder os filhos, entendeu? Mas aí a gente conversava, conversava com eles, explicava, eu perguntei muito para eles, olha, o que é que você acha disso? E eles entendiam isso. E sempre que a gente podia, a gente levava eles. Então levava, eles assistiam, eles vinham às decisões para o batismo. Aí, de uma certa forma, eu vejo que tudo aquilo lá inspirou. Tem muita situação, infelizmente, de que a intensa vida espiritual dos pais, ela termina afastando os filhos de Deus e da religião. Mas, no caso, lá em casa, graças a Deus, a gente morri de medo, porque a Laura, a Laura quando nasceu, a gente estava no pico. Ela, com 27 dias, ela viajou junto com o Soneto para uma campanha que a gente foi fazer com o pastor Bullion, lá no Cuiabá. Cuiabá é um lugar muito quente. Quente. Mas, nessa época, fez um frio. Era um ginásio aberto, corria aquele vento. Então, tinha um bercinho assim, pequenininho, ela ficava lá bem agasalhadinha. E, antes de cantar, a soneta ia, amamentava. Aí, umas irmãs ficavam olhando e tal. Então, ela cresceu assim, ela saiu com 27 dias, depois nós viemos para uma campanha aqui em Nova Iorque, voltamos para Campal de Bauru. Ela voltou para casa com três meses. Meu Deus! Então, a gente tinha medo de que ela ficasse saturada com isso. Mas, a gente conversava muito. Quando a gente ia gravar, está escrito nos Estados Unidos, ela ia junto. Então, estava todo mundo gravando. Era pequenininha, assim, estava aprendendo a ler. Aí, pegava os scripts, ficava fazendo o que lia, não sei o quê e tal. Mas, hoje, eu vejo que tudo aquilo ajudou a enraizar esse amor pelas coisas de Deus. E, para mim, isso é uma bênção. Eu acho que também vai muito de como os pais passam esse trabalho para os filhos. Porque, como o senhor falou, muitos pais trabalham muito e acabam afastando os filhos. Mas, talvez, é a forma que os pais encaram esse trabalho. Exato. Eu acho que, quando a gente faz por amor, é muito diferente de como é um trabalho. Não é um trabalho. É um trabalho com amor. É verdade. E aí, os filhos acabam absorvendo esse amor. E Deus errava muitas bênçãos e infinitas bênçãos. E a família de vocês está toda envolvida na obra, de uma certa forma. Eu gosto muito de analisar o perfil das pessoas e, principalmente, a pessoa, quando ela quer ser muito rígida. E, geralmente, o filho se afasta da igreja mais pela característica do pai. Se você quer cobrar do filho, cobrar muito, ser rigoroso com ele, chega um momento que ele fala, por quê? Porque, quando está falando em público, é aquela pessoa amorosa, mas, quando está falando comigo, é aquela pessoa que eu tenho que obedecer. Tem que ter coerência, né? Então, eu acho que, na maioria das vezes, e eu vejo muito na minha mãe a forma que ela educou a gente, mesmo que o meu pai não era adventista e a minha mãe era adventista. E, na nossa educação, ela sempre colocava, assim, nos mostrando o caminho, mas ela deixava a gente livre também para acompanhar o meu pai também. E, é interessante que teve uma época da minha vida que eu não fazia, estava fazendo parte da igreja, do nada, assim, eu, em uma festa, eu falei, aqui não é meu lugar, foi aqui que eu aprendi e eu preciso voltar para os caminhos de Deus. E foi quando eu tive um encontro e não precisou ninguém ficar falando, tem que ir para a igreja, não sei o quê. Então, eu acho que, na maioria das vezes, quando os filhos vêm no pai, aquela mesma coisa que ele está pregando na igreja, é o que ele vive, a facilidade de ele continuar ou retornar aos caminhos é bem maior, né? Eu acho que não é só com o filho, eu acho que é em tudo, né? A pior coisa do mundo é você lidar com gente que tem duas caras, né? É, um, às vezes, de um jeito aqui, aí vira as costas, é outro aqui, ou fala de um jeito para você aqui, aí depois fala de você pelas costas, isso aí é muito ruim. Então, com filho, com esposa, com amigo, com a família, você tem que ter um, na igreja, você tem que ser uma pessoa só, entendeu? Eu pedi a Deus para te dar essa transparência, essa integridade, porque é muito frustrante. Pastor, o nosso podcast tem o intuito de estar desenvolvendo e tentando equilibrar o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Como na sua vida, na sua jornada, como músico, comunicador, também pastor, como você consegue equilibrar essas três partes na sua vida e como a música te ajudou nisso também? Olha, o equilíbrio na vida, ele é resultado da obra do Espírito Santo. Por a gente, por a gente mesmo, a tendência da gente é sempre fazer mais uma coisa e menos outra, entendeu? Isso é muito comum entre as pessoas. Às vezes, quando o aspecto mental é muito forte, você esquece o físico e esquece o espiritual. E, às vezes, quando o espiritual é muito forte, aí os outros também ficam abandonados. Então, esse equilíbrio, ele é uma coisa mesmo que vem de Deus. Agora, naturalmente, que existe uma parte importante na nossa decisão. A gente tem que decidir se programar, ter uma vida organizada, planejar as coisas. Isso aí é indispensável, porque se você não tem planejamento, vai deixando as coisas acontecerem assim, chega uma hora que você perde o controle. Ou está trabalhando demais, ou então a parte mental está muito forte. Então, precisa equilibrar a vida social, o tempo em família. Tem que ter um tempo para você relaxar também, entendeu? Para desfrutar as coisas agradáveis da vida. Às vezes, você senta à mesa e conversa, e dá risada. Isso é importante para o psicológico. Tem gente que come, andando, fazendo trabalho e tal. Então, depois o corpo começa a se ressentir. Então, o que eu sempre peço a Deus, cada dia, é para dar sabedoria para viver aquele dia. Sabedoria para lidar com as pessoas. Sabedoria para lidar com o tempo. Sabedoria para lidar com os recursos. Porque, às vezes, você desequilibrou uma coisa, aí começa a ficar com dívida, aí atrapalha tudo, perde noite de sono. Entendeu? Sim. Inclusive, a nossa iniciativa de estar fazendo podcast justamente nesses três assuntos foi justamente por isso. Porque, no decorrer da vida, a gente percebe que, ou quando a pessoa se entrega para Deus, ou é recém-convertida, ela acha que ela só tem que ler a Bíblia. Só ler a Bíblia, só ler a Bíblia, e, às vezes, deixa a desejar na parte financeira. Às vezes, nós nunca ensinamos isso para o nosso filho. E, um dia, a gente conversando com ele, a gente falou bem assim, Filho, você acha que um cristão pode ser rico? Ele falou, não. Na mente dele, era que ou você seria cristão ou você seria rico. Você não poderia ser um cristão rico, porque tinha alguma coisa de errado. E, muitas vezes, isso acontece na nossa vida. A gente acaba passando essas coisas por filho. E, quando nós decidimos mudar de vida, nós percebemos que é tudo um conjunto, tem que ser equilibrado. Eu tenho que estar preparado financeiramente, até mesmo para ajudar no evangelismo, ajudar na igreja. Então, é um conjunto que, igual o senhor falou, tem que ter o equilíbrio. Sem dúvida. A gente tem que conseguir mostrar para o nosso filho que, além de verdadeiro cristão, nós também somos pessoas prósperas, tanto financeiramente quanto... E Abraão, lembra de Abraão? É. Super bem sucedido financeiramente, era um homem riquíssimo, mas a vida dele era de contínua comunhão com Deus, o tempo todo. E foi o pai da fé. Sim. E, inclusive, voltando, que foge um pouco do assunto, mas que é importante, quando você olha todos os... Como fala? Abraão, Jó, todos os patriarcas, eles tinham uma vida bem-sucedida. E tudo... E eu acho interessante que, quando a gente começa a estudar olhando por esse lado, nada era conquistado pela sua própria força. A maioria das coisas e Deus. Era benção de Deus. Jacó, com toda coisa errada que ele fez, mas Deus dava sabedoria e a Bíblia fala que tudo que ele tocava prosperava. Então, assim, e isso é uma coisa interessante, porque, inclusive, eu até comecei a escrever sobre isso, que no momento que eu quis ser próspero financeiramente, foi o momento que eu mais encontrei realmente com Deus, porque eu pude ver quanto Deus quer que eu seja próspero. Amém. Até mesmo para ajudar na obra, ter tempo de qualidade também. Eu acho que deve ser muito agradável para você, porque você vive pela obra. É. E isso é maravilhoso. Não, sem dúvida. Eu acho que o parâmetro de você ser bem-sucedido financeiramente, ele não é um parâmetro que dê para a gente julgar as bênçãos de Deus. Por exemplo, Jeremias, ele foi pobre e sofreu a vida inteira, mas ele cumpriu um papel dentro do plano de Deus, naquele momento, profetizando para o povo. José, 13 anos, 13 anos, ficou de escravo e foi preso injustamente. Entendeu? Dos 16 aos 30. Então, como é que você explica um negócio desse? Então, Deus abençoa, Deus é rico e ele tem prazer em dar as coisas para a gente. Agora, para mim, assim, você tendo ou você não tendo, a gente tem que ser de Deus. Você tem que saber o seu papel, que momento ali que você vai, né? Se você é rico, se você é pobre, se você tem saúde, se você é aleijado. Do jeito que for, a gente tem que estar na mão de Deus. Porque até mesmo a partir do momento que a sua vida depende daquela coisa, você está realmente demonstrando que você não é de Deus. E o que eu sempre falo é, quando você almeja muito uma coisa, quando você conquistar, ela vai servir para quê? Se for para a obra de Deus, é muito provável que talvez você possa conseguir. Mas se for para o seu bel prazer, é muito difícil você vai alcançar, porque é muito egoísmo, né? Mas vamos voltar para a música, senão a gente acaba seguindo para outro caminho. E qual dos hinos que você fez que, até hoje, quando, por eu ser desbravador, eu tenho muito aquele, é ter sempre um cântico no coração. Qual é esse hino que você tem no seu coração, assim, que nos momentos, assim, que você quer estar próximo de Deus, ele te vem à mente? Todos. Não, um específico, assim. É o seguinte, minhas músicas são como filhos, né? Se eu chegar para você e dizer assim, escuta, qual é o filho preferido do seu coração? Não tem. É impossível, porque cada um tem uma história, cada um passou por um processo, cada um expressa uma coisa que você quer dizer. Quer dizer, não tem uma música que fala tudo. Agora, se você perguntar quais são as minhas músicas mais conhecidas, aí sim, a primeira delas foi o Mãos. Mãos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para... Então, essa é uma. A primeira, que foi aquela que eu ganhei o concurso quando eu tinha 16 anos, o Clarim da Vitória Sou. Muita gente conhece, muita gente hoje em dia nem lembra. Tem também o Pedras. Nós éramos pedras de rua, chuta. Essa é uma outra música bem conhecida. E talvez a que seja a mais conhecida é Jesus, tu és a minha vida. Então, essas são as mais conhecidas. Claro que eu gosto muito de todas elas. Agora, qual é que eu gosto mais? Depende do momento. Então, deixa eu mudar. Deixa eu mudar. Que não seja a composição sua. Eu quero falar uma coisa sobre a música, o hino Mãos. Eu trabalho numa casa e eu cuido de crianças e eu amo aquelas crianças. Mas tem momentos que a gente cansa e tem momentos que eu fico assim... E eu sempre me lembro desse hino. Mãos ocupadas para causa... Eu tenho que chorar, porque é lindo. Sim. Tudo que a gente faz, que a gente põe em mão... Tem que ter sentido. Tem que ter um sentido. É verdade. E é para Deus. É verdade. O que eu toco, o que eu tocar, tem um propósito. Tem que estar honrando a vida. Chega na minha vida, eu tenho que pensar, Deus colocou isso para mim. Isso. Se esse é o meu trabalho, eu vou fazer com as mãos que Deus me deu. Que foram feitas para servir. Um vizinho ao lado meu que não sabe mais sobre... Gente, esse hino é muito lindo. Porque ele te cerca em muitas coisas, em muitas áreas. E eu cuidando de crianças, eu cuidando da casa. E eu, muitas vezes, que eu estou lá sozinha, né? As crianças talvez foram para a escola e eu fico... Mão, não, não. Eu fico cantando. E é lindo. Lindo. Muito lindo. Você vê, é engraçado. Essa música, a primeira vez que foi publicada... Não, a ocasião que ela foi composta foi em agosto de 1971. Então, nesse ano, em agosto, vai fazer 52 anos de existência. E eu era estudante de música na cidade de São Paulo, mas morava num apartamento lá no Iaê. E jogando basquete, um dia eu quebrei o pé. Eu caí de mau jeito, aí virou o pé e tal. Aí me levaram de Kombi para o Hospital das Clínicas, a Kombi que distribuiu o leite. Quando terminou de distribuir o leite, passou, me pegou. Eu tenho lá um quebrado lá e me coloquei lá. Eu me lembro, até hoje, a viagem naquela Kombi, na parte de trás, sem banco, porque era um deles botava o leite para distribuir, né? Tirava da vacaria, nos litros, e ia distribuir para as pessoas. E eu lá, morrendo de dor no pé, um frio tremendo e aquele cheiro de leite, sabe? Aí fui no Hospital das Clínicas, tirou o raio-x e botou o pé no gesso, aí me botaram duas muletas, né? Que eu não tinha condição de andar. E eu fiquei um mês de muleta. Pois então, foi quando eu quebrei o pé que Deus me deu as mãos. Interessa. Não foi nesse ano, né? Foi? Foi, setenta. Foi nesse ano. E o interessante, igual você falou, é o bom filho. Você lembra de todo o contexto, de quando veio, né? Eu comecei... O pastor Rodolfo Gorski, falecido, ele era departamental de jovens da Associação Paulista. A Associação Paulista, naquela época, ela era todo o Estado de São Paulo. Hoje é uma união, né? A União Central. Mas essa Associação Paulista, ele chegou para mim e disse assim, olha, o tema do ano que vem, me falou em 1970, vai ser mãos ocupadas, mãos consagradas. Você precisa fazer um hino. E aí passou, eu não tinha tempo, não pensava. Mas aí, com o pé quebrado, eu deitado, então, comecei a pensar, aí, rascunho, vai para lá, vem para cá e tal, até que finalmente saiu a música. E agora, né, dedicando mais na parte da comunicação, fazendo muitas viagens, chegou recentemente aí de uma viagem. Conta um pouquinho para nós das viagens, das suas experiências, assim, algumas, não todas, porque eu tenho certeza que são milhares, são muitas. Olha, o trabalho de comunicação é um trabalho muito inspirador, porque, na verdade, quando Jesus disse assim, ide, ensinai, pregai, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá no final do capítulo 28 de Mateus, quando ele deu essa comissão para a gente, missionária, na verdade, o que ele estava dizendo assim, ó, você precisa sair da sua zona de conforto para comunicar, entendeu? Você tem que testemunhar, você tem que falar. E esse processo é um processo indispensável no cumprimento da missão. Porque, na verdade, Deus não precisa do trabalho missionário da gente. A gente é que precisa do trabalho missionário. Deus podia mandar os anjos aí e botar eles aí, vamos pôr em cima de Manhattan, por aqui, assim, fica tudo parado, assim, vamos pôr uns 10, 20 metros acima da cidade. Aí, uma hora, eles dizem assim, ó, vai aparecer agora, você prega o evangelho. Já pensou em Nova York? Você olha para cima, assim, está os anjos falando do sábado, do regime de saúde, do estado dos mortos, volta de Jesus. Quem é que não ia se converter? Manhattan ia ser evangelizado, assim, em meia hora, em 40 minutos. Os anjos de Deus falando, assim. Mas esse não é o processo da missão. O processo da missão é quando a gente descobre Jesus, a gente gastar tempo para dizer, olha o que Jesus fez comigo. Olha o que Jesus quer fazer por você. Essa parte do testemunho é indispensável. Por isso que não existe igreja, só você indo, assistindo culto, dando oferta, devolvendo o dízimo. Tem que se envolver. Tem que testemunhar. Tem que participar. Então, para mim, esse é o fundamento da comunicação. E o interessante é que, quando nós estávamos conversando com o pastor Luiz, e estava falando justamente sobre isso, que quando você se dedica a comunicar às pessoas, o mais beneficiado é você próprio. Sem dúvida. Então, cada pessoa que começa a testemunhar, começa a falar com os outros, ele vai se fortalecendo ali na sua fé. E o que acontece? Quando você toma um estudo, que você tem um encontro com Deus, se você não leva isso para frente, você percebe que a sua vida cristã fica meio que sem sentido. Aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, mas quanto, tanto tempo de religião, nunca se cansou, mas a gente não se cansa por realmente estar comprometido, estar ocupado, o tempo passa ali, e você está feliz e satisfeito porque você está fazendo o que Deus quis que você fizesse. Mas, respondendo mais diretamente o trabalho de comunicação, ele pega vários aspectos. A gente, no departamento de comunicação da Conferência Geral, a gente produz notícias. Então, a gente informa toda semana sobre o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, é um aspecto da produção de notícias. Outro aspecto é o departamento de comunicação é o que se comunica com as mídias externas. Então, se ABC, CBS, BBC, quiser saber alguma coisa da igreja, eles perguntam para a gente. A gente é a janela que mostra o que é a igreja para o mundo. As mídias externas, fora da igreja, você tem a comunicação direto com eles. Se eles têm que saber alguma coisa, eles vêm conversar com a gente. Com vocês. Terceiro, a gente faz trabalho de relações públicas. O que é relações públicas? É a relação com o público. Então, nós somos aqueles que, quando tem que dar algum statement ou alguma declaração oficial, então, é através do departamento de comunicação que fala. Então, às vezes, sobre uma guerra e a gente toma uma posição, ou sobre questões de saúde e tal. Todos esses pronunciamentos, a igreja elabora, ela prepara tudo, várias pessoas pensando e tal. Mas, quando o documento está pronto, quem entrega é a comunicação. Outra coisa que a gente faz na comunicação, a gente cuida das redes sociais da igreja. O Facebook da igreja, que está com mais de um milhão de seguidores, o Instagram, o Twitter, o YouTube. Só que, em vez de ser inglês, tem quatro línguas atualmente. É um trabalho gigante. É, é um equipe muito grande. E, com essas redes sociais, a gente tem encontrado muitas pessoas que querem saber de Jesus, que querem saber o caminho da salvação. Aí, a gente comunica com elas, que comunica com a igreja e leva para o estudo da Bíblia e para o batismo. Então, além disso, a gente também faz assessoria ao presidente. Então, os pronunciamentos do presidente, as mensagens que ele faz, tudo passa pelo departamento de comunicação. E, para poder isso operar no mundo inteiro, a gente tem que treinar líderes de comunicação nas divisões, nas uniões, nas associações e nas igrejas. Então, aí vêm as viagens. É um trabalho. A gente vai lá, treina, explica, fazia isso, usa assim o logotipo da igreja. Mas, juntando com a parte de comunicação, você consegue desenvolver as duas? Partes, tanto composição como também a área de comunicação? Ou hoje você só está na área de comunicação? Não, eu continuo mexendo com música. Nunca parei com música. Vai dar 55 anos que eu mexo com música. Mas, claro que o trabalho de comunicação absorve muito mais meu tempo hoje do que com música. Hoje, música é uma fraçãozinha. Mas, abandonar ou deixar, nunca deixei. Está no seu DNA. Para mim, é um ministério. E outra coisa para mim é o seguinte. Música, para mim, não é uma coisa fora da comunicação. Música, para mim, é uma parte da comunicação. É o meio que você se comunica ali. Eu acho assim, olha, comunicação você faz através das palavras, através de fotografia, através de vídeos, você se comunica por ilustrações, você tem a comunicação corporal, você tem várias maneiras de comunicar. E, para mim, uma delas, a mais poderosa e sublime, é a música. Então, para mim, música é uma parte. Ela não deixa... Está separado, está ali tudo junto. Mas quanto tempo você está aproximado só na área de comunicação? Trinta anos. Trinta anos. Eu já trabalho para a igreja. Eu pensava que era mais recente. Eu trabalho para a igreja há cinquenta anos. Vinte anos eu trabalhei como professor, mais ou menos, não é? Como professor e como... Mais diretamente na área de música. E depois, passou de música mais para a área de comunicação. E onde eu estou. Mas, quando você se especializou mais na área de comunicação, te deu uma forma mais ampla para compor? Ou continuou a mesma coisa? Não te ajudou? Ao estudar a comunicação, te auxiliou na composição? Não. A história minha da comunicação é o seguinte. Eu vim para a comunicação por causa da música. Eu era professor, fazia arranjos, gravava, produzia discos e tudo mais, regia coral, dava aula de música. Mas aí chegou um ponto que eu percebi que precisava divulgar mais as músicas. Aí eu comecei a analisar, mas como é que nós vamos divulgar mais? Eu gravo, a gente se mata, o povo não sabe, não conhece os discos, como é que nós vamos fazer? Aí, nessa época, apareceu o programa Está Escrito. E era o pastor Wander, irmãos americanos, para tentar começar o Está Escrito no Brasil. E, quando eu ouvi falar do Está Escrito, eu digo, opa, está aí a janela. Aí é a oportunidade. Queria ser um programa de televisão que daí vai precisar de música toda semana, pega as músicas, põe no programa e tal. Aí eu entrei para me candidatar a fazer o Está Escrito no Brasil. Só não sabia nada de produção de vídeo, mas nada. Era ignorante, não sabia de nada, nada, nada. E tinha muita gente na área de comunicação competente, capaz, que poderia já entrar a fazer um programa de televisão. Top, né? e muita gente virava para mim, por que você está se metendo com isso aqui? Você não entende nada de comunicação? E eu não entendia mesmo. Eu dizia, não, mas o futuro é a comunicação, mas de olho na música. Aí comecei a conversar com os empresários que estavam patrocinando e os empresários, finalmente, decidiram que eu ia ser o produtor do Está Escrito, para o horror de todo mundo da área de comunicação. Agora, por que foi que eles me deram esse negócio? Porque eu era conhecido entre os empresários adventistas no Brasil como o empreendedor que fazia aqueles discos com orquestra, aquelas produções. Só que, para fazer aquilo, eu pedia dinheiro emprestado para eles e depois eu saía pelejando para vender os discos e, às primeiras vendas, eu voltava e pagava as dívidas. Então, eu nunca deixei dívida em aberto com ninguém. E eles comentaram entre eles, assim, ó, eu não quero nem saber se ele entende de televisão ou não, mas eu confio nele. E nós vamos precisar botar muito dinheiro nesse negócio. E se for uma pessoa que pega o dinheiro, não dá satisfação, é descontrolado, desarrumado, não sei o quê, aí não vai dar certo. Então, ele é a pessoa da nossa confiança. Então, me deu por causa disso, por causa da confiança. Você tem uma ideia? Da primeira vez, eu vim com uma malinha, mas era carregada de dólar para poder pagar a conta lá em Hollywood, lá que a gente foi gravar com o pastor Vanderman, lá, e terminou, pagou todo mundo, que nem serviço de pedreiro, né? Um dia você vai pagar um pedreiro aqui, outro lá, não sei o quê e tal. Ele nem fazia isso, ele pegava assim, não, manda o débito para ele. Você não manda o débito, você não vai receber nada. Hora de receber agora. Entendeu? Aí começou assim, só que, como eu não entendia nada, e eu fui cair em Hollywood para poder gravar o Está Escrito, que era no Media Center, que é do lado de Hollywood, usava técnico de Hollywood, no Amento e tudo mais, eu passei muita vergonha, porque o produtor do programa Está Escrito Americano, ele não me queria. Ele queria um outro brasileiro que era amigo dele, não sei o quê, e ele fez uma pressão, me humilhou na frente dos outros. Aí chegou um ponto que o estresse era tão grande que ele virou para mim e disse assim, ó, você não é nem para estar aqui. Aí eu virei para ele e disse assim, ó, vou explicar uma coisa para você. a despesa que a gente está tendo aqui, se você mandar para a divisão sul-americana, você não recebe. Agora, quem tem o dinheiro para lhe pagar sou eu. Aí eu abri a bolsa, estava cheio de dólar. Quem tem o dinheiro para lhe pagar sou eu. Você está dizendo que você não me quer aqui. Eu fechei a bolsa, virei e disse assim, continue gravando, você não vai receber um tostão. Aí ele ficou meio apavorado, os técnicos ficaram assim, né? Aí eu saí e fui embora. Meu Deus. Aí criou um impasse assim, né? Aí, um pouco depois, ele me ligou, eu não atendi o telefone, eu estava chateado com ele, né? Aí ele foi lá no hotelzinho onde eu estava, hotelzinho, agora é o Motel 6. O Motel 6. Estava lá, ele foi lá, batendo a porta. Só falando, provavelmente o pessoal está assistindo, o motel aqui é um hotel simples, né? É um motel barato. É um motel barato. Mas é um hotel barato. É um hotelzinho. Bem baratinho. Aí ele bateu lá na porta, pediu desculpa, eu digo, você veio pedir desculpa porque você quer receber o que você vai pagar, né? Não, não sei o que. Aí eu fui em cima dele. Eu disse assim, olha, você não poderia ter me desrespeitado. Eu fui incumbido de ser o produtor do programa. Eu não tenho o conhecimento que você tem, mas eu tenho o dinheiro que você não tem. Então, você acha que dá para a gente fazer um acordo? Porque eu não quero mais ser tratado como você me tratou. Aí foi difícil. Inclusive, essa briga, eu descobri outro dia, ela tem gravada lá, que ele tinha um negócio. Era eu. Eu descobri lá, a gente discutindo lá aquele negócio. Mas aí eu peitei ele e aí ele falou, não, você vai lá e vai ter uma cadeira do meu lado, você senta lá e tudo bem e tal. Aí ele viu a realidade. Entendeu? Aí eu sentei e de sentar eu comecei a observar eles trabalharem. E essa foi minha escola. Você contando aí, eu fiquei lembrando do DVD Família Novo Tempo, que o pastor fala que você chegou lá todo curioso, que arrancava os fios dos órgãos e tal. E eu também, assim, realmente, você sempre foi curioso e isso ajuda com que você tenha bom desempenho e tenha êxito em tudo que você começa a fazer porque a curiosidade te ajuda, né? E você também tem que ter perseverança, tem que ter determinação, né? Aí nós fizemos os primeiros programas e eles vieram, foi um sucesso extraordinário, o programa está escrito. E o que aconteceu é que com o programa começaram a vir as cartas das pessoas, pedindo oração, pedindo curso bíblico. e a gente lidando com as cartas, foi quando eu pouco a pouco comecei a me converter para a comunicação. Olha só. Porque, na verdade, eu não tinha, assim, minha relação com a comunicação era só mesmo para divulgar música. Mas depois, quando eu vi, olha, eu estava assim, eu estava... Aconteceu isso, a minha família, porque eu estou divorciado, eu estou decidindo voltar para a minha família e meus filhos. Mas cada carta maravilhosa, eu olhava e dizia, meu Deus, olha para isso. O poder que tem, a comunicação, onde você conseguia chegar. Não, e depois a junção da pregação da palavra com o Ministério da Música. Tanto que eu fiquei produzindo e como diretor associado do programa Está Escrito 14 anos. E nove anos depois que eu estava mexendo com Está Escrito, a igreja entendeu que eu deveria ser o diretor do que hoje é a Novo Tempo. Ah, tá. Chamava AdSat. AdSat. Adventistas no satélite. Então, eu fiquei oito anos e meio diretor do AdSat. Eu lembro do AdSat. E do começo da televisão, aí depois eu fui chamado para ser departamental de comunicação da divisão, fiquei um ano e meio e daí já vim para a conferência geral. Mas o meu foco na área de comunicação sempre é nessa coisa da missão. Porque se você perder o foco na missão, não tem sentido. É verdade. E é mais uma ferramenta. É mais ou menos o que a gente pensa aqui. A gente pensa porque para se fazer dinheiro com isso aqui é muito difícil. Não é o nosso primeiro objetivo fazer dinheiro com podcast. O que a gente quer primeiro é alcançar as pessoas, é contar a sua história, que é maravilhosa, contar a história de muitos outros que virão e chegar na casa das pessoas. se duzentas pessoas ouvirem essa mensagem e uma entender qual é a parte dela na missão, isso é maravilhoso, já está ótimo. Talvez uma pessoa que está sem sentido e ela tem já essa visão que você tinha e ela está assim meio perdida. Olha, que interessante, eu posso chegar em alguém com o meu WhatsApp, com o meu Facebook, usar a página dele para fazer a missão. Não era, eu vou te contar um segredo aqui que eu até falei com o pastor, que não era o meu principal objetivo. Eu tinha outra visão desse podcast aqui. E sábado passado as coisas para mim mudaram, assim, muito, muito, mudou, assim, depois do sermão de semana passada para mim eu falei eu sou, eu tenho outra mente. A minha visão hoje é que esse podcast aqui alcance muitas pessoas e que cada uma delas encontre o que elas devem fazer na missão que Deus tem para nós. Que assim seja. Que ele não mande os anjos porque é nossa missão. A missão é nossa. Não, os anjos vêm de todo jeito. É, eles vêm. Você vai, sai para o que a gente a gente vai acompanhado, né? Mas é a gente que tem que falar. Claro. Eles vão estar do nosso lado, o Espírito Santo nos iluminando e a gente fazendo a missão. Amém. E eu gostaria de até completar o que ela estava falando que inicialmente eu queria e ela queria outro segmento, né? E eu falava sempre com ela. Eu falava, não, da mesma forma que eu entendi o verso de Lucas 2,52 que é crescia Jesus em conhecimento, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa mensagem é o que eu quero levar para frente. Eu quero que aqui nós tenhamos pessoas que têm experiência de todas essas áreas no crescimento físico, mental, espiritual, para que as pessoas consigam chegar em um nível da vida delas que ela se entregue por completo a Cristo. Porque muitas vezes a pessoa vai para a igreja, mas por estar em desfalque na parte financeira ou na parte física, ela não consegue ter uma adoração por completo, né? Então, o nosso objetivo hoje é tentar ajudar as pessoas que elas consigam chegar em um padrão da vida assim que ela possa se sentir completa mesmo estando na igreja, porque muitas vezes a pessoa está na igreja, mas está perdida, que nem ela sabe o que ela quer, né? Então, assim, é mostrar para as pessoas que elas podem, através de várias áreas da vida, ou cantando, ou comunicando, ou pregando, ou aposentando, é falar da diferença que Deus tem feito na vida dela. Amém. Pastor, para a gente estar encerrando, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem especial para quem estiver nos assistindo, alguma coisa da sua experiência e que possa estar auxiliando na caminhada das pessoas. O maior veículo de comunicação do universo é você, porque você vive num mundo que, infelizmente, foi contaminado pelo pecado e, injustamente, Deus tem sido criticado como tirano, como déspota. Então, o teu testemunho de que Deus é amor, de que ele é misericordioso, de que ele é graça, é indispensável. Se você não fizer isso e ficar calado, Deus vai continuar sendo para o universo e para as pessoas injusto, uma pessoa que não se importa e essa não é a experiência dele. Ele nos criou, ele nos sustenta, ele nos amou a tal ponto que mandou o seu filho aqui para poder fazer o bem, revelar o pai e ele promete a redenção. Então, é um pacote completo de bênçãos maravilhosas. Só que nós precisamos compartilhar isso, nós precisamos dizer isso para o nosso vizinho, para o nosso amigo. Existe uma doentia vergonha que impede a gente de ser mais proativo. Então, a gente tem medo de passar ridículo, das pessoas ficarem dizendo, é um crente, isso e aquilo e tal. Não, eu sou crente sim, graças a Deus, porque o que Jesus fez por mim merece qualquer ação que seja necessária para testemunhar e para compartilhar. Agora, por que o testemunho e comunicar a mensagem do evangelho aos outros é importante? Porque o testemunho é você dar o que você recebeu. Lembra aquela vez que Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou a multidão? Se ele tivesse feito a multiplicação e ficado só para ele, ele não teria dado conta de comer todo o pão e os peixes teriam apodrecido. mas na medida que o milagre da multiplicação ia acontecendo, qual era o caminho? Partilhar, distribuir. E aí foi alimentando um grupo, outro grupo, finalmente 5 mil, acho que mais de 10 mil pessoas ali foram alimentadas, incluindo mulheres e crianças. Alimentou tanto que sobrou. Foram pegar o que sobrou, juntou, ainda deu 12 cestos. Então, Deus é um Deus de fartura, de abundância, de riqueza. se você se dispõe a compartilhar como Jesus compartilhou os pães e os peixes, compartilhar a mensagem, levar esperança para as pessoas, você vai ver que a sua vida vai ser multiplicada em bênçãos, em ações, as pessoas ao redor vão viver diferente e tudo aquilo lá ele vai dar para você um estilo de vida que é justamente o que eles estão se referindo aqui nesse podcast. Uma vida equilibrada que vai dar para você equilíbrio mental, físico, espiritual e isso vai trazer para você felicidade. Felicidade não é um destino, felicidade é um processo e esse processo a gente só alcança caminhando com Jesus cada dia. Que Deus abençoe você. Amém. Olha, eu estou muito feliz, muito feliz. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. É um prazer enorme, muito grande mesmo. Eu tenho muita admiração minha família, meu pai, minha avó, minha mãe e muito obrigada. Eu estou muito feliz mesmo. Foi muito bom ouvir essas palavras e eu quero fazer parte disso também. Amém. eu quero ajudar a distribuir o que Deus multiplica. Amém. E essa é a nossa intenção e que Deus nos use e que Deus abençoe muito a sua família e continue abençoando e abençoe o seu trabalho onde você for e que te dê muitos e muitos anos de vida para que você possa voltar aqui, inclusive. E pode, se demorar, vir aqui, pode mandar o Sonete, pode mandar a Laura. Pode mandar a Laura. A gente quer... Os outros. Também. Quem quiser pode vir aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Até o próximo. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre atividade física, crescimento mental e espiritual. Continue seguindo a gente. Grande abraço. Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.